Após o caso de agressão via público, família de Silvio Santos muda a postura em relação a Cíntia Abravanel, discolonista. Se você acompanha minimamente a família Abravanel, deve saber que eles viraram alvo de vários boatos quando Tiago Abravanel revelou do BBB 22 que se sentia excluído por alguns familiares da época. Vários membros do clã de Silvio Santos vieram a público para explicar a situação e o assunto foi meio abafado. Sendo real ou não, fato é que as coisas parecem ter mudado após um caso de polícia. Em outubro, o colunista Elan Basto revelou que a filha do apresentador havia sofrido uma agressão do companheiro. Pois é, segundo a informação do colunista Elan Basto, Cíntia Abravanel, Mânio e Tiago sofreram uma agressão do companheiro. A própria filha de Silvio Santos teria confirmado o caso, mas afirmou que apenas se pronunciaria da injustiça. Depois que tudo se tornou público em outubro, o colunista relata havido uma mudança de postura da família como um todo. Todos estariam empenhados em deixar desavenças do passado para trás e se aproximar, inclusive, de Tiago Patrícia Abravanel, que seria visto como a peça mais difícil desse quebra-cabreça. Também estaria trabalhando para fornecer acolhimento para a irmã. Entendo o caso. Cíntia tem uma relação com Leandro Silvestre. Desde 2017, em 2021, ele decidiu assinar um termo de compromisso estável, mesmo assim, cada um teria continuado morando em sua própria casa. O caso em questão teria acontecido em julho de 2002. Segundo o boletim de ocorrência obtido por Elans, Leandro estaria frustrado com sua carreira de ator e teria culpado Cíntia pelo fracasso. No dia que eles foram a um bar e o agressor passou a tarde bebendo, final da tarde, Leandro teria começado a brigar com uma companheira. As agressões verbais passaram logo a tapa, soco, chutes e mordidas. Após situação, Leandro foi denunciado por legião corporal. Ele, por sua vez, ele é que tem sido a vítima das agressões e diz que apenas tentou se defender.